Rio Preto, 310 quilômetros. Uberlândia, 126 quilômetros. Belo Horizonte, 713 quilômetros. São Paulo, 723 quilômetros. Goiânia, 210 quilômetros. Mas pra lá, eu não volto mais. Estou no trevo de Itumbiara, sem destino certo, sofrendo demais. Só sei, não volto pra Goiânia. Eu vou seguir reto pra Minas Gerais. Quem sabe eu vou pra São Paulo e fico os tempos lá em Rio Preto. Estou desnorteado, ela me deixou. E disse que por mim não sente mais amor, preciso arrancar essa dor do meu peito. Eu vou embora, meu coração já não aguenta. Por causa dessa miserenda, eu deixei o meu Goiâniais. Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho. Vou seguir o meu caminho, essa bandida já não me quer mais. Estou no trevo de Itumbiara, sem destino certo, sofrendo demais. Só sei, não volto pra Goiânia. Eu vou seguir reto pra Minas Gerais. Quem sabe eu vou pra São Paulo e fico os tempos lá em Rio Preto. Estou desnorteado, ela me deixou. E disse que por mim não sente mais amor, preciso arrancar essa dor do meu peito. Eu vou embora, meu coração já não aguenta. Por causa dessa miserenda, eu deixei o meu Goiâniais. Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho. Vou seguir o meu caminho, essa bandida já não me quer mais. Eu vou embora, meu coração já não me quer mais. Essa bandida já não me quer mais.